O ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Álvaro Alves Correia, que ocupou o cargo entre os anos de 2004 e 2011, morreu na noite desta terça-feira. Álvaro também foi conhecido pela carreira como professor no município. O velório começou às 8 horas da manhã desta quarta-feira no velório Araújo Úrsula. Já o sepultamento sairá às 3h30 para o cemitério Campo da Ressurreição. Ele era casado com Magali e Maluf Alves Correia e deixa os filhos Gabriela, Rosimeire e Álvaro Júnior. Nossos sentimentos à família. Natália Lima